Se não fosse esse amor, com certeza o meu fim já chegaria. Se não fosse esse amor, com certeza eu nem aqui mais estaria. O que ele fez por mim, mesmo sem eu perecer? Se entregou na cruz, enfim, pra salvar eu e você. Que amor é esse que alguém por mim se entrega assim, sem eu merecer? Sendo humilhado pelos meus pecados, só prendei uma cruz pra não me ver sofrer. Que amor é esse que morreu por mim, sendo transpassado em uma dura cruz? Esse amor maior do mundo é Jesus. O que ele fez por mim, mesmo sem eu merecer? Se entregou na cruz, enfim, pra salvar eu e você. Que amor é esse que alguém por mim, se entrega assim, sem eu merecer? Sendo humilhado pelos meus pecados, só prendei uma cruz pra não me ver sofrer. Que amor é esse que amor é esse que morreu por mim, sendo transpassado em uma dura cruz? Esse amor maior do mundo é Jesus. Que amor é esse que alguém por mim, se entrega assim, sem eu merecer? Sendo humilhado pelos meus pecados, só prendei uma cruz pra não me ver sofrer. Que amor é esse que morreu por mim, sendo transpassado em uma dura cruz? Esse amor maior do mundo é Jesus. Esse amor maior do mundo é Jesus. Esse amor maior do mundo é Jesus. Jesus. A Igreja Seu marido não era crente, toda vez que ela saía pra igreja, o seu marido saía para viver. Ele dizia, para o culto eu não vou, porque eu não gosto daquele seu pastor. Ela dizia, homem deste besteira, o pastor é um homem de Deus, deixa a cachaça e vamos pra igreja, mas eu, deixa a bebida e vamos dar glória a Deus. Sabe o que era que ele dizia? Maria, eu não vou, porque eu não gosto daquele seu pastor. Oh, Maria, eu não vou, porque eu não gosto daquele seu pastor. Um certo dia antes de sair de casa, ele falou, você não vai mais pra igreja. Maria diz, bom, me deixe de besteira, eu já sofri de você, nunca empatou. Ele falou, mas a partir de hoje não vai, porque você tá indo atrás de um pastor. Irmã Maria ficou triste, disse, homem, para com isso, eu sou uma mulher que tem, o pastor é um homem de Deus, você fica com esse humilde besta. Ele disse, não vai, e se você for, eu vou lá na igreja, mato você e mato o pastor. Irmã Maria, sendo uma crente e fiel, mas também agindo com sabedoria. Ficou em casa, orando e jejuando, mas da igreja saudade ela sentia. Entrou no quarto e começou a chorar, falou, Jesus, sempre aqui nessa cadeira, porque agora com o Senhor eu vou falar. Hoje tá com quinze dias que eu não vou a tua casa, e o Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Eu não consigo ficar sem sentir a tua presença. Nisso, Maria orando, o marido vem da rua cheio de cachaça. Quando ele chega em frente em casa, que vê a porta fechada, ele diz, eu não acredito que aquela mulher foi pra igreja, não. Se ela tiver ir pra igreja, eu vou lá na igreja, mato ela e mato o pastor. Quando ele entrou dentro de casa e viu a porta do quarto fechada, ele escutou Maria dentro do quarto, dizendo mais ou menos assim, Eu não vivo sem você, eu não vivo sem você. Você sabe que eu te amo e ficar sem pra igreja, confesso que eu vou morrer. Quando o marido ouviu Maria orando dentro do quarto, disse, eu não acredito que Maria tá aí dentro do quarto com o pastor, não. Vou matar os dois agora. Foi lá na cozinha, pegou um facão, um rabo de galo, arrumou a porta do quarto. Maria disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele caiu no chão, ela orou por ele. Ele se levantou e disse, Quem é aquele homem? Quem é aquele homem? Que você tava conversando aqui dentro do quarto, quem era aquele homem? Maria disse, você tá ficando louco, não tinha homem aqui dentro, não. Ele disse, tinha um homem aqui dentro, Maria. Ela disse, não tinha, você tá colocando coisa na cabeça. Ele disse, tinha um homem aqui dentro. Ela disse, que jeito era esse homem? Ele disse, esse homem tinha o cabelo branco, a zerte resplandecente, o rosto como o sol. Eu levantei um facão pra meter nele, ela apontou o dedo pra mim e eu caí aqui, Maria. Quem é esse homem, Maria? Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Que morreu por mim e por você lá na cruz. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Que morreu por mim e por você lá na cruz. Sabe o que é desse? Maria, eu também vou ser crente. Maria, eu também vou ser crente. Os dois tão indo pra igreja E a irmã Maria está muito contente. Os dois tão indo pra igreja E a irmã Maria está muito contente. Deus meu, Senhor e Pai Tua palavra tem poder De me sarar Quando entro em Tua casa Tu me enches de amor A Tua presença, Senhor Alegra a minha alma Deus que dá vida Toda vida Que ama Como ninguém sabe amar Sou um homem com limites E defeitos Mesmo assim, Senhor Eu quero Te adorar Ainda que falte o pão sobre a mesa Vestes e calçados para me calçar Ainda que tudo caia à minha volta, Senhor Eu Te amo e vim pra Te louvar Faço como Paulo e Silas da prisão Não se intimidar e louvar ao Senhor Onde eles estavam Tudo estremeceu Tudo aconteceu por causa do louvor Te amo Te adoro Te quero Em mim És tudo Em minha vida Mais raro que o ouro Jesus, eu confesso Tu és tudo pra mim Ainda que falte o pão sobre a mesa Vestes e calçados para me calçar Ainda que tudo caia à minha volta, Senhor Eu Te amo e vim pra Te louvar Faço como Paulo e Silas da prisão Não se intimidar e louvar ao Senhor Onde eles estavam Onde eles estavam Tudo estremeceu Tudo aconteceu por causa do louvor Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te quero Em mim És tudo Em minha vida Mais raro que o ouro Jesus, eu confesso Jesus, eu confesso Tu és tudo pra mim Deus Deus Que dá vida Toda vida Jesus, eu confesso Jesus na Bíblia fez uma promessa para mim Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Que vem me buscar E que um lugar bem bonito está sim Preparado para mim Com ele Com ele eu vou morar Mas é preciso ser fiel até o fim Batalhar, não desistir E a cruz sempre levar E quando eu chegar E quando eu chegar na porta lá do céu Ouvirei servo fiel Comigo você vai morar Eu vou morar no céu com meu Jesus Ele é a minha luz Tudo preparado está E quando eu deixar esse mundo então Pra que eu não volto mais não Pois o céu é o meu lugar Eu estou aqui só de passagem Eu não sou daqui nem vim pra ficar Eu sei As dores fazem o crente gemer As lutas fazem o crente sofrer Chega até o ponto de chorar Mas sei Que em breve tudo isso vai finar Na que eu irei embora Pois o céu é o meu lugar Eu vou morar no céu com meu Jesus Ele é a minha luz Tudo preparado está E quando eu deixar esse mundo então Pra que eu não volto mais não Pois o céu é o meu lugar Eu vou morar no céu com meu Jesus Eu vou morar no céu com meu Jesus Ele é a minha luz Eu vou morar no céu com meu Jesus Tudo preparado está E quando eu deixar esse mundo então Pra que eu não volto mais não Pois o céu é o meu lugar Pois o céu é o meu lugar Eu vou morar no céu com meu Jesus Eu vou morar no céu com meu Jesus Trabalhava a noite Trabalhava a semana inteira Mas a noite preocuperia Adorava a Deus da igreja Em casa é uma vez O trabalho dizia Como é bom servir a Jesus Como é bom Jesus É bom demais Como é bom servir a Jesus Assim João cantava Eu não volto atrás João da empresa João da empresa então foi demitido Juntamente com alguns companheiros E o dinheiro da indenização Ele comprou sua casa primeiro Mas aí então chegou a prova Como vem pra todo homem guerreiro O dinheiro de João acabou E ele lutava por um novo emprego Todo dia o irmão João saia A procura de um novo trabalho Saia bem de manhã cedo Só voltava no final da tarde Os seus filhos ficavam em casa Entre meninos e meninas doze Sua esposa muito preocupada Contas atrasadas e dormindo pouco Um dia antes de sair de casa Disse pra esposa eu só volto empregado A mulher ficou ali por dentro Preparando pra os filhos um bocado De repente encosta um carro E alguém pergunta onde é a casa de João Era o carro do supermercado Que veio deixar uma feira por mão A mulher de João falou Me desculpe é endereço errado Não temos condições de fazer Uma feira dessa Porque meu esposo está desempregado O entregador assim falou Quem mandou foi o irmão de seu João Ela disse moço não se engane Pois eu sei que João não tem irmão O rapaz então virou as costas E mandou descer mercadoria A mulher brava na porta Mas a criançada era só alegria Como é bom servir a Jesus Como é bom Jesus é bom demais Como é bom servir a Jesus Assim João cantava Eu não volto atrás João voltando no final da tarde Sou uma esposa muito enfurecida Sou uma esposa muito enfurecida E se você mentiu pra mim o tempo todo Dizendo que só tinha uma irmã falecida E de manhã chega aqui os homens Trazendo uma enorme feira Sem falar nos eletrodomésticos Sou televisão, fogão e geladeira João correndo para o supermercado Para falar que ele não tinha irmão E encaminharam ali para o gerente Para lhe dar então uma explicação João perguntou quem tinha feito as compras Aquele homem falou para João Eram dois homens vestidos de branco E tinha hora que eles falavam as línguas Que eu, João, não entendia não Foi aí que João percebeu O mistério de Deus Eram anjos da provisão Aí João se levantou e saiu pulando E cantando no meio de todo mundo Como é bom servir a Jesus Como é bom Jesus, é bom demais Como é bom servir a Jesus Eu passo na prova e não volto atrás Senhor, venha me ajudar Pois eu não sei viver sem junto a Ti Eu me sinto tão pequeno Eu me sinto tão pequeno Tão pequeno pra andar Eu preciso do Senhor junto de mim Senhor, venha me ajudar Pois eu não sei viver sem o Senhor aqui Eu me sinto como um pássaro Sem asas pra voar Eu te peço, venha hoje me ajudar A Tua presença é melhor Do que a vida em mim O Senhor é a razão do meu viver O Teu Espírito é Tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida Não tem como viver Senhor, eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Pois eu não sei andar Sem o Senhor aqui Eu me sinto como um pássaro Sem asas pra voar Eu te peço, venha hoje me ajudar A Tua presença é melhor Do que a vida em mim O Senhor é a razão do meu viver O Senhor é a razão do meu viver O Teu Espírito é Tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida Sem o Senhor na minha vida Não tem como viver A Tua presença é melhor Do que a vida em mim O Senhor é a razão do meu viver O Teu Espírito é O Teu Espírito é Tão bom para mim Tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida Não tem como viver Senhor Senhor Venha me ajudar Quem é que pode Acabar os planos de Deus na sua vida Quem é que pode Impedir o que Deus tem preparado Pra sua vida Ainda que o inimigo venha Como correntes de águas Ainda que Ele levante Um grande exército contra ti Nada vai Nada vai Te destruir Se você é fraco Seu Deus é forte Ele desafia a fé e a própria morte Aonde Ele chega Arrebenta tudo Pra te dar vitória Os seus inimigos Não vão resistir Os sete caminhos Eles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir Se você é fraco Seu Deus é forte Ele desafia a fé e a própria morte Aonde Ele chega Aonde Ele chega Arrebenta tudo Pra te dar vitória Os seus inimigos Não vão resistir Os sete caminhos Eles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir Ainda que o inimigo venha Como correntes de águas Ainda que Ele levante Ainda que Ele levante Um grande exército contra ti Nada vai Nada vai Te destruir Se você é fraco Seu Deus é forte Ele desafia a fé e a própria morte Aonde Ele chega Arrebenta tudo Pra te dar vitória Os seus inimigos Não vão resistir Os sete caminhos Eles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir Se você é fraco Seu Deus é forte Ele desafia a fé e a própria morte Aonde Ele chega Arrebenta tudo Pra te dar vitória Os seus inimigos Não vão resistir Os sete caminhos Eles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir A vitória é sua É Deus quem garante É Deus quem garante Ninguém vai impedir A vitória é sua É Deus quem garante O que Ele fez O que Ele fez E o que Ele fará O que Ele fez O que Ele fez É Inexplicável É Inexplicável É Deus O que Ele fez O que Ele fez Coisas grandes Coisas grandes O que Ele fez O que Ele fez O que Ele fez O que Ele fez Nunca haverá Nunca haverá O que Ele fez 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 Que amor é esse que morreu por mim Sendo transpassado em uma dura cruz Esse amor maior do mundo é Jesus O que Ele fez por mim Mesmo sem o perecer Se entregou na mim sem fim Pra salvar eu e você Que amor é esse que alguém por mim Se entrega assim sem eu perecer Sendo humilhado pelos meus pecados Só prendeu a cruz pra não me ver sofrer Que amor é esse que morreu por mim Sendo transpassado em uma dura cruz Esse amor maior do mundo é Jesus Que amor é esse que alguém por mim Que se entrega assim sem eu perecer Sendo humilhado pelos meus pecados Só prendeu a cruz pra não me ver sofrer Que amor é esse que morreu por mim Sendo transpassado em uma dura cruz Esse amor maior do mundo é Jesus Esse amor maior do mundo é Jesus Esse amor maior do mundo é Jesus Jesus Ah 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 Música 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 Te adoro, te quero em mim És tudo em minha vida Mais raro que o ouro, Jesus, eu confesso Tu és tudo pra mim Falte o pau sobre a mesa Vestes e calçados para me calçar Ainda que tudo caia a minha volta, Senhor Eu te amo e vim pra te louvar Assumou o pau, estilada a prisão Não se intimidaram em louvar ao Senhor O que eles estavam, tudo estremeceu Tudo aconteceu por causa do louvor Te amo, te adoro, te quero em mim És tudo em minha vida Mais raro que o ouro, Jesus, eu confesso Tu és tudo pra mim Te amo, te adoro, te quero em mim És tudo em minha vida Mais raro que o ouro, Jesus, eu confesso Tu és tudo pra mim Deus que dá vida a toda vida Eu te amo, Jesus, eu confesso 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 E quando eu chegar na porta lá do céu, ouvirei cego e fiel, comigo você vai morar. Eu vou morar no céu com meu Jesus, Ele é a minha luz, tu preparado está. E quando eu deixar esse mundo então, pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Eu sei, as dores fazem o crente rever, as lutas fazem o crente sofrer, chega até o ponto de chorar. Mas sei, que em breve tudo isso vai virar, já que eu irei embora, pois o céu é o meu lugar. Eu vou morar no céu com meu Jesus, Ele é a minha luz, tu preparado está. E quando eu deixar esse mundo então, pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Eu vou morar no céu com meu Jesus, Ele é a minha luz, tudo preparado está. E quando eu deixar esse mundo então, pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Trabalhava a semana inteira, mas a noite pra oculto Ele ia. Adorava a semana inteira, mas a noite pra que eu não volte mais não, pois o céu é o meu lugar. Trabalhava a semana inteira, mas o céu é o meu lugar. Seus filhos ficavam em casa, entre meninos e meninas doze. Sua esposa muito preocupada, muitas atrasadas e dormindo um pouco. De repente encosta um carro, alguém pergunta onde é a casa de João. Era o carro do supermercado, que veio deixar uma festa com João. A mulher de João falou, me desculpe a endereço errado. Não temos condições de fazer uma feira dessa, porque meu esposo está desempregado. O rapaz então virou as costas, mandou descer mercadoria. A mulher brava na porta, mas a criançada na sua alegria. Como é bom servir a Jesus? Como é bom, Jesus é bom demais. Como é bom servir a Jesus? Assim João cantava, eu não volto atrás. E de manhã chega aqui os homens, trazendo uma enorme feira. Sem falar nos elétrons domésticos, som televisão, fogão e geladeira. Com o pé mudou quem tinha feito as contas, aquele homem falou para João. Eram dois homens vestidos de branco, não entendia não. Como é bom servir a Jesus? Como é bom, Jesus é bom demais. Como é bom servir a Jesus? Como é bom, Jesus é bom demais. Quem trocavagem já tá no prazo, mas o Evangelho cad« Paçu Rádio, Música Música Senhor, venha me ajudar Pois eu não sei viver sem o Senhor aqui Eu me sinto como um pássaro sem asas pra voar Eu te peço venha hoje me ajudar A tua presença é melhor do que a vida em mim O Senhor é a razão do teu viver O meu Espírito é tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida não tem como viver Pois eu não sei andar Sem o Senhor aqui Eu me sinto como um pássaro sem asas pra voar Eu te peço venha hoje me ajudar A tua presença é melhor do que a vida em mim O Senhor é a razão do meu viver O meu Espírito é tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida não tem como viver A tua presença é melhor do que a vida em mim O Senhor é a razão do que a vida em mim O Senhor é a razão do teu viver O teu Espírito é tão bom para mim Sem o Senhor na minha vida não tem como viver Senhor, Senhor, venha me ajudar Ainda que o tempo venha Como correntes de águas Ainda que ele levante O grande exército contra ti Nada vai Nada vai Te destruir Se você é fraco, o seu Deus é forte Ele desafia até a própria morte É onde ele chega, arrebenta tudo Pra se dar vitória Os seus inimigos não vão resistir Os sete caminhos deles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir Se você é fraco, o seu Deus é forte Ele desafia até a própria morte É onde ele chega, arrebenta tudo Pra se dar vitória Os seus inimigos não vão resistir Os sete caminhos deles vão fugir A vitória é sua Ele levante O grande exército contra ti Nada vai Nada vai Nada vai Te destruir Se você é fraco, o seu Deus é fraco Se você é fraco, o seu Deus é forte Se você é fraco, o seu Deus é forte Ele desafia até a própria morte É onde ele chega, arrebenta tudo É onde ele chega, arrebenta tudo Arrebenta tudo Pra se dar vitória Os seus inimigos não vão resistir Os sete caminhos deles vão fugir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir A vitória é sua É Deus quem garante Ninguém vai impedir Agora é a senhora Agora é a senhora É Deus quem garante Ninguém vai impedir A vitória é sua 對 para o fim O que ele fez Homem nenhum pode fazer Ele fez coisas grandes Para mim e pra você É inesplicável o tamanho do meu Deus E ainda aquele que toca dos céus seu Ele é o dono de tudo Ele é o dono do mundo Ele é absoluto E não tem substituto Pois ele é o único Ele fez o cego enxergar Ele fez o coxo andar Ele é o meu Deus Se outro igual a ele Nunca verá O que ele fez Homem nenhum pode fazer Ele fez coisas grandes Para mim e pra você É inesplicável o tamanho do meu Deus E ainda aquele que toca dos céus seu Ele é o dono de tudo Ele é o dono do mundo Ele é absoluto E não tem substituto Pois ele é o único Ele fez o cego enxergar Ele fez o coxo andar Ele é o meu Deus Se outro igual a ele Se outro igual a ele Nunca verá Ele é o dono de tudo Ele é o dono do mundo Ele é absoluto E não tem substituto Pois ele é o único Ele fez o cego enxergar Ele fez o coxo andar Ele é o meu Deus Se outro igual a ele Nunca verá Nunca verá Nunca verá